Pai, eu abençoo este alimento, dando-lhe graças por ele. Hoje, 15 para as 10 da noite, enquanto o Messias continua presente, seus discípulos são perseguidos. Interroguem todos os seguidores do Nazareno que encontrarem pela frente. É só para interrogar? Se for apóstolo ou alguém próximo, prenda. Estão escondendo os discípulos de Jesus? E terça, dia 19, 9 da noite. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Estreia Gênesis, a nova superprodução da Record TV.